Padaria R Costa 1 e 2 Padaria R Costa 1 e 2 Padaria e Confeitaria Inovando sempre para agradar seus clientes Onde você encontra pães, doces, salgados, frios, verduras E tudo de um supermercado Venha e comprove Nossos preços e nossos estoques são realmente compensadores Em São Raimundo Donato Padaria R Costa 1 e 2 O endereço certo para suas compras O endereço certo para suas compras Padaria R Costa 1 e 2 Padaria R Costa 1 e 2 Padaria e Confeitaria Inovando sempre para agradar seus clientes Onde você encontra pães, doces, salgados, frios, verduras E tudo de um supermercado Venha e comprove Nossos preços e nossos estoques são realmente compensadores Em São Raimundo Donato Padaria R Costa 1 e 2 O endereço certo para suas compras Amigas 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 E aí